Oi meus amores, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje será um vídeo respondendo perguntas Que muita gente falou, grava vídeo respondendo perguntas Comentaram aqui nos meus vídeos, Tuani, grava vídeo respondendo perguntas E faz um tempo que eu postei aqui na minha comunidade do Youtube Perguntando perguntas pra vocês e vocês me fizeram algumas perguntinhas Que eu vou responder aqui pra vocês Então eu anotei aqui no meu caderno as perguntas Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve Se você é novo aqui, seja bem-vindo Não esquece de deixar o like pra me ajudar na divulgação Comenta aqui embaixo o que você achou E me segue lá no Instagram, que eu vou estar deixando aqui embaixo pra vocês Tá bom? Então, bora pro vídeo Quero esperar Ai Se vocês estiverem escutando um barulho de carro passando no fundo Não liga porque eu tô gravando bem de frente com a janela Porque aqui é o único lugar que tem uma iluminação melhor pra gravar Então não liguem, tá? E a primeira pergunta é Você toma algum tipo de anticoncepcional? Se sim, qual? Sim, eu tomo O que eu tomo é a injeção Que se toma de 3 em 3 meses O nome é Deproprovera, se eu não me engano Então, sim, eu tomo Segunda pergunta Quantos anos você engravidou? Eu engravidei com 16 anos Já tem vídeo aqui no canal falando disso Tá? Se você é novo aqui, só ir lá ver meus vídeos Então, a próxima pergunta é Você ainda está com o pai do seu filho? Manda beijo Um beijo E sim, a gente está junto ainda Ai, meu Deus, que calor Quando o seu bebê largou o TT Seu leite secou rápido? O Lorenzo mamou até 8 meses Pra quem caiu aqui de paraquedas Não sabe que eu tenho filho Sim, eu tenho um filho de um ano e... Vai fazer um ano e quatro meses E ele quis sair do peito sozinho Eu não forcei nem nada Ele que não quis mais Ele tinha 8 meses quando saiu E ela também perguntou Se o meu leite secou rápido No começo eu tinha muito, muito leite Só que o Lorenzo mamava demais Então, ele começava a mamar E ele tinha muita fome Então, só o meu leite do peito Não sustentava Mas eu tinha muito, muito leite Só que não sustentava E daí, ele mamava peito e mamadeira Peito e mamadeira Aí, quando ele estava com 8 meses Ele não quis mais saber de peito Ele só quis saber de mamadeira E daí, quando eu comecei a dar mamadeira pro Lorenzo Ele começou a mamar mais mamadeira do que peito Ele mamava peito mais pra dormir, de madrugada Então, quando a gente amamenta menos Menos leite a gente produz Quando a gente amamenta mais Mais leite a gente produz Então, eu fui tendo muito pouco leite E foi secando aos poucos O pouquinho que eu tinha Ele mamava de madrugada só E daí, ele foi parando E daí, foi secando Mas até hoje, se eu apertar assim o bico Sai um pouquinho de leite Mas bem pouco, sabe? Uma gotinha só Mas, então, acho que não secou completamente Eu vou ter que ir atrás pra tomar aquela injeção Que seca tudo, sabe? A próxima pergunta é Você já ganha dinheiro com o YouTube? Sim, meu canal já está monetizado Eu não tirei o primeiro pagamento ainda Eu estou esperando guardar Juntar bastante pra depois eu retirar No YouTube é assim Você tem que juntar pelo menos 100 dólares Pra tirar o primeiro pagamento E eu não cheguei nos 100 dólares ainda Mas mesmo se eu chegar Eu acho que eu não vou querer Reungar tão já o dinheiro Eu vou querer deixar lá Guardando, juntando Aí, quando tiver bastante Eu tiro A próxima pergunta é Há quanto tempo você e seu marido estão juntos? Dois anos e... Julho Agosto Setembro Dois anos e dois meses E a outra pergunta é Pretende ter mais filhos? E não sei, gente O que eu estou passando com o Lorenzo É de pegar trauma de ter mais filhos Porque o molequinho pode dar trabalho Ele está com um ano e praticamente quatro meses E não dorme a noite inteira ainda É... Ele acorda pra mamar de madrugada É... E quando ele está de tarde Brincando na casa Tem que ficar 24 horas atrás dele Nossa senhora É cansativo demais Mas se Deus quiser Daqui uns seis, sete anos Quem sabe, né? E a próxima pergunta é Você é casada? Se não, pretende se casar? Não, eu não sou casada Mas eu moro junto com meu marido Namorado E sim, a gente se pretende casar Mas não tão já Se for pra eu casar no papel Eu já quero que case no papel E na igreja Agora eu não quero Tipo, casar no papel Depois de vários anos Casar na igreja Se for pra casar Que case no papel E na igreja junto Mas primeiro eu quero ter a minha casa Meu carro Primeiro tudo certinho Pra depois pensar em casar Eu sou totalmente ao contrário E a próxima pergunta é Se tivesse uma filha menina Como iria se chamar? E Lorena foi o nome assim Que eu mais queria Só que também tinha Maria Eloísa Que eu também queria Tinha Maria Isabelle Que a minha mãe queria Que eu colocasse Tinha vários nomes lindos Que eu não tinha certeza ainda O Lorenzo Foi o único nome que eu vi Bati e falei É esse O de menino Já é a certeza que é esse De menina Eu ficava tipo Ah, mas será que eu coloco esse? Ah, mas o outro Sabe? Então Eu não tive tanta certeza ainda Qual nome seria exatamente Se fosse menina Então vamos pra próxima pergunta Pretende colocar silicone? Quem não pretende, né? Mas se Deus quiser Sim, eu vou pôr silicone É... Eu não quero pôr tão já Porque eu tenho tanto medo De ter outro filho Mais pra frente E daí Detonar tudo Meu silicone Vou pôr silicone Quando eu tiver A certeza A certeza Mas que eu não Vou ter mais filho Mas nunca mais Na minha vida Então Daqui uns 5, 6 anos Quem sabe E a próxima pergunta é Seu corpo mudou muito Depois da gravidez? Quando eu ganhei o Lorenzo Eu saí lá da Santa Casa Já praticamente Com o mesmo corpo Que eu tive antes Só que, né? Agora eu tô comendo Um pouco a mais Tô comendo muita porcariada Então eu guardei uns quilinhos a mais E eu acho que não foi Por causa da gravidez É porque eu como Realmente bastante porcaria E eu creio que foi Por causa disso Porque Logo que eu ganhei o Lorenzo Meu corpo já tinha voltado ao normal Só que como eu amamentava As coisas que eu comia Ia tudo pro leite Então Eu tava muito magra E daí depois que eu parei de amamentar Que eu comecei a comer E comecei a engordar Então Mas eu não tô muito gorda Gorda assim não Mas Tô com uns quilinhos a mais A próxima pergunta Quantos quilos pesava Antes da gravidez E quantos pés agora? Eu pesava Cinquenta Cinquenta e um Antes de engravidar Agora eu tô pesando Cinquenta e sete Cinquenta e sete e meio Engordei seis quilos Triste E a próxima pergunta é Quanto você ganha do YouTube? Gente Não é um valor específico Assim Não tem como saber Quanto eu ganho do YouTube Porque é assim Cada vídeo Eles dão Um valor Entendeu? Tipo assim Cada pessoa que assiste É muito pouco Tipo é centavos Muito pouco E quando junta mil visualizações É que vale a um dólar Então é muito pouco Muito pouco por vídeo Então A gente precisa ralar bastante Gravar muito vídeo Pra ter muito dinheiro Não é fácil Se vocês quiserem Eu posso gravar bastante vídeo Aqui como eu fiz Pra monetizar meu canal Como eu consegui Bater as metas Porque agora o YouTube Tem uma meta Que se você não bater Aquela meta que eles te dão Você não consegue monetizar Enfim Tem várias outras coisas Que se vocês quiserem Sobre o YouTube Eu posso vir aqui Gravar pra vocês Olha só Quem acabou de acordar Olha só O cabelo Tudo suado Olha lá você Filho Que zuninho Ainda que eu tô Vamos ver lá Tchau Tchau Pro nenenzinho lá Tá? Não? Deixa a mamãe terminar de gravar Dá um beijo Ai beijo gostoso Manda beijo Então manda beijo Manda beijo Manda Então desce E a última pergunta é Qual aplicativo você edita seus vídeos? Eu uso o iMovie Que no caso ele é só pra iPhone Mas também quem tem computador Pode ser baixado pelo computador No notebook Mas o que eu uso É pelo celular Então foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau